Olá pessoal, hoje Cris vai ensinar pra vocês a fazerem essa textura aqui birrústica usando o nosso velho chazinho vencido ó gente, vamos estar usando esse aqui mais grosseiro ó, tão vendo aqui? esse aqui, que da última receita foi com esse pozinho que muita gente pensou que fosse canela, não é isso? pois é, não é canela gente, é um chá eu não sei qual, né? porque já não tem cheiro, tá todo esquisito eu ia jogar fora, mas virou ouro para mim o que foi que eu apliquei da última vez que eu mostrei pra vocês essa garrafa aqui vocês lembram que tava meio branquinha, meio com escurinho aqui, meio sabe? não tava assim? agora eu fui e mudei, passei um verniz que eu tinha aqui pra madeira achei um verniz velho, nossa, que eu nem sei mais quantos anos tem aquele verniz só que eu achei interessante porque parecia com essa textura aqui, meio marronzinho e passei na garrafa, já ajudou gente a impermeabilizar, porque isso aqui tá bem duro mas temos que impermeabilizar gente, só pra poder garantir, né? isso é proteção mesmo do nosso trabalho então a nossa arte hoje não é, é uma decoração de garrafa apenas a receita e demonstrando como se aplica pra fazer então, eu vou aplicar como demonstração, como eu já disse a vocês nessa nossa garrafinha teste de ontem, da nossa tinta caseira que eu mostrei pra vocês eu dei umas pinceladas aqui, ó como tá gente, dia seguinte, ó que ficou maravilhosa, né? ó que verde, ó que preto, perfeito, e olha pra isso, ó ó, ó que maravilha, a gente passa a unha e não solta, aparece prime, olha que maravilha isso aqui foi pintado diretamente no vidro, olha que delícia então pra vocês aí que ainda ficou com alguma dúvida da nossa tinta caseira acaba-se as dúvidas gente, ela é perfeita agora eu vou usar aqui só mesmo pra demonstração, tá bom? é, mais uma coisinha básica pra essa nossa receita, além do chazinho velho, vamos precisar gente, da nossa cola caseira porque pra fazer isso aqui eu não consegui uma delícia boa usando a nossa cola branca e sim, funciona exatamente com a nossa cola caseira então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo mas eu vou deixar aproveitando e deixo logo a da receita da nossa tinta porque o começo do vídeo é ensinando a fazer a cola caseira que é a matéria-prima da nossa tinta, tá bom gente? então não se assustem com o título, né, que é tinta caseira porque lá vai estar no início do vídeo a nossa receita da nossa cola transparente então o que a gente faz aqui? pega um potinho, vamos colocar aqui um pouco desse chá, tá bom? aqui ó pessoal, tá aqui ó, o nosso chazinho agora vamos pegar um pouco da nossa cola transparente vamos colocar aqui um pouquinho, não tem necessidade de medida, tá bom? porque eu não sei quanto vocês irão colocar de chá e a gente vai misturar até ficar, sabe? com a consistência boa mesmo, de uma textura pra que a gente possa aplicar na garrafa, tá bom? não deixe ela muito mole porque aí vai ficar aquela coisa meia gosmenta, meia complicada e ela vai sair, tá bom? da garrafa com facilidade, você vai ter uma certa dificuldade pra aplicar então ela não pode ser muito mole e nem também seca demais então ó, o meu precisa de mais um pouquinho, tá bom? e aí a gente vai misturando, ok? ó pessoal, a massa tem que ficar desse jeito aqui ó então ela não pode estar muito gosmenta, ou seja, com muita cola ela tem que estar desse jeito pra que a gente tenha facilidade pra poder estar aplicando aqui ó então ó, eu uso até a própria colher pra aplicar aí eu vou, aí se vocês tiverem uma espátula, melhor aí a gente vai espalhando ou então ó, vem com a mãozinha mesmo, os dedinhos e vai aplicando, sabe? sem problema algum ela é muito fácil mesmo diretamente na garrafa se vocês quiserem, né? dar uma demão de tinta não custa nada que é até bom, né? mas pode estar aplicando diretamente no vidro, ok? ok, essa garrafa aqui eu fiz diretamente no vidro mas, se tiver também um fundo aqui é interessante, tá bom gente? é muito interessante então é desse jeito aqui que a gente vai aplicando ó onde vocês quiserem aplicar, tá bom pessoal? num trabalho que vocês aí escolherem pra poder estar fazendo essa textura rústica porque gente ó, é muito bacana isso aqui esse aspecto madeira ó que coisa linda e aí a gente pode estar até passando aqui uma tinta metálica prata ou ouro aqui ouro cai muito bem e aí a gente vai fazendo isso aqui ó e vai criando uma um desenho em cima, né? da garrafa vai ajeitando, ó vai com a mãozinha aqui vai ajeitando, ó dando batidinhas assim ó eu costumei eu costumei não gente eu apliquei nessa garrafa desse jeito assim ó com o dedinho ó apertando e fui fazendo isso e aí eu fui moldando do jeito que que eu achei que ia ficar bacana entendeu? aí eu fui fazendo isso ó puxando assim encostando sempre desse jeitinho aqui é um momento só seu então ó desliga o celular desliga tudo isso aí se entrega esse momento tá bom gente? se entrega e aí você vai espalhando a sua textura e é muito simples beleza? olha se não é simples a gente vai ajeitando vai arrumando essas pontinhas que ficam, né? pra cima aí você vai ajeitando aqui ó que legal a Dereck é uma beleza deixa lá no sol secando gente que vai secar tipo assim umas 24 horas e se o sol fica duro duro igual pedra porque vocês estão vindo ali ó não é nenhuma mentira isso realmente acontece ó e a gente vai colocando ó e vai arrumando vai ajeitando entendeu? é uma textura mais difícil é não vou negar pra vocês que é mas é uma coisa que fica depois muito bacana e também é uma situação em que a gente tá reciclando né gente? tá deixando de jogar fora que isso aqui custou dinheiro a gente não achou isso aqui no mato a gente comprou mas num vacilo deixou perder a validade e chá com data de de validade vencida não é bom a gente tá né gente? fazendo uso não é legal e também jogar fora também é um desperdício então eu resolvi também reciclar também o nosso chazinho e por aí vai ó só a gente ir ajeitando e arrumando a nossa textura né? fazendo desenho como eu fiz aqui depois a gente vem com a mão ó vai apertando uma dica depois que vocês levaram essa garrafinha pro sol que tiver toda sequinha toda bonitinha do jeitinho que vocês aí colocou a sua textura que parece que já está secando você vem com a mãozinha e faz assim ó gente ó dá uma apertadinha básica vai ajeitando que aí ele vai aderindo mais ainda ele vai assentando aquelas pontinhas que ficam lá pra cima como a minha ficou toda ajeitadinha ó que depois eu fui ó e deu uma apertadinha ajeitei e fica perfeita tá bom? então essa é a nossa receita de hoje apenas o nosso chá vencido com a nossa cola transparente e o link vai estar na descrição do vídeo espero que vocês curtam bastante tá bom? é uma dica também se vocês ainda tiveram alguma dificuldade quiserem acrescentar um pouquinho de cola branca podem acrescentar não tem problema mas essa aqui foi exatamente com isso aqui purinho e ficou assim durinho outra dica também se vocês não tiverem verniz não tiverem nada pra impermeabilizar isso aqui vocês também poderão estar aplicando depois a nossa cola transparente dando um banho de cola transparente porque ela a gente tem o poder de plastificar então se vocês também podem vocês também poderão estar fazendo uso dela como o trabalho final pra ajudar na proteção da nossa garrafinha tá bom gente? então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.